Música 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 Sou o Factors Gaming Pra mais vídeo bom galera No vídeo de hoje eu estou trazendo Uma novidade ai pro canal Que agora o canal vai ter o grupo Dos subs né Que vamos ver vocês no titulo Que nesse grupo aqui você vai poder Mandar suas sugestões pra vídeos Ou até mesmo quando quiser fazer um vídeo Com os inscritos Você ai ta participando do vídeo E você vai poder interagir Esse daqui vai para os inscritos Poder interagir aqui com o canal Eu espero que Muitos participem Se você quer participar do grupo Deixa seu contato ai na descrição Que eu vou estar adicionando Ou se não me envia lá nas minhas redes sociais No twitter e no facebook Que eu vou estar adicionando também Né E então é isso Mais ou menos um aviso O Jin ta participando já Que ele é inscrito também no canal E se você quer participar Deixa seu contato ai na descrição Que eu vou estar adicionando E talvez daqui a pouco Daqui a pouco vai estar saindo o segundo episódio Do Anacestus Rebel Endcraft Né, então já espera ai Já fica ai pra ver o próximo episódio Que vai estar saindo daqui a pouco Né, deixa seu like nesse vídeo Adicione os favoritos Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Pra não perder mais nada Ativa a notificação ai Pra você receber sempre que sair Vídeo novo no canal Então é isso ai Valeu, falou e até o próximo episódio